Vão decorrer 4 workshops de marketing digital em Porto Alegre. O marketing digital 360 é o primeiro tema, onde vai aprender a definir uma estratégia de marketing digital eficiente. Depois o outro tema é Google Marketing, com a aparecer em destaque no motor de pesquisa Google. Facebook e redes sociais para utilizar corretamente o Facebook para o seu negócio e também que outras redes sociais devem utilizar, como Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn, Google+, etc. E também vamos ter um outro workshop de Facebook avançado para ir mais além, com técnicas mais avançadas em publicidade, em diretos, em vídeos e conteúdos, para poder obter mais desta grande rede social. Será no formato totalmente prático, orientado para resultados, de curta duração, em parceria com o Instituto Politécnico de Porto Alegre. Por isso, para reservar já o seu lugar, veja mais informações disponível no link.